Aqui é a Aninha e eu sou do ar do meu botar 8% Então, é... Eu gosto de Chico Vampiro, pai Que o ar fresco passe por aqui Quero que... Que se façam bem Como o novo dia que não tem mais Quero que a mãe é só pra te ver sorrir Quero que o ar fresco passe por aqui Coloca lá, Chico Vampiro, pra eles gostarem I can't see you from here I just ran Horrível, né, gente? Tô aí Tá, não dá pra ver, mas abre I can't see you from here I just ran Slime, slime, slime I can't see you from here Tô feta Tô I can't see you from here I just ran I can't see you from here I just ran Gente, é muito legal. Tic-tac, vai lá, me seguir, vai lá. Travei. É muito gorda. Tá muito gorda, mas tá. Calma. Não sei se vocês podem ver. Não, mas não podem. Mentira, você pode. Eles podem, mas eu não quero mostrar. Era isso. Vou colocar aqui. Ah, vou colocar aqui mesmo. Coloquei aí, ó. Vou colocar outra. Coloquei aí, é muito estranho. Ai, deixa eu tirar aqui da minha agulhinha. Tá, ai. Então, não usa esse putinho. Não, não usa. Então. Vamos atacar! NET, NET, NET. É uma NET, NET, NET. É uma NET, NET. Deixa eu sentar aqui. Chaca! Quando você fica animada e passa o carro... Tá! Sai! Isso é o que acontece. E quando você fica estressado, você coloca... Vamos ficar com o seu irmão, tá? Mas se ele está... Então... Puxa! Ah! Lucas! Dá pra ver, né? Tá. E esse? Chato é que assiste Lucas Dito! E... Talvez não assiste o meu irmão, né? Mas... Depois... Então, um beijo! Tchau! 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 Tchau!